O que foi? Posso fazer isso? Com prazer! Pronto pra trabalhar? Pois não! Pronto pra trabalhar? Precisamos de mais ouro! É pra já! Trabalho, trabalho! Pronto pra trabalhar? Pois não! Pronto pra trabalhar? Precisa de algo? Trabalho feito! Trabalho feito! O que foi? Pronto pra trabalhar? Pois não! Posso fazer isso? Pois não! É pra já! Pronto pra trabalhar? Trabalho feito! Precisa de algo? Com prazer! Pronto pra trabalhar? O que foi? Pois não! Trabalho, trabalho! Posso fazer isso? É pra já! Minha lâmina quer vingança! Com prazer! Sim, senhor! Qual é a missão? Sim! Minha vida pela ordem! Eu ouço! Construa mais troca! Trabalho feito! Sim, senhor! Sou seu servo! Qual é a missão? Sim, senhor! O que foi? Qual é a missão? Sou seu servo! Mestre! Qual é a missão? Outro pra trabalhar? Sim, senhor! Sou seu servo! Qual é a missão? Qual é a missão? Sim, senhor! O que foi? Precisa... Qual é a missão? A cidade está sendo atacada! Sim! Pois não! Sim, senhor! Sim, senhor! Qual é a missão? Minha vida pela ordem! Mestre! O que foi? Sou seu servo! Pois... Precisa de algo! Estamos sendo atacados! Próximo! Sou seu servo! Eu ouço! E obedeço! Sim, senhor! Qual é a missão? Sim, senhor! O que foi? Não posso fazer isso! Sou seu servo! Qual é a missão? Trabalhe direito! Sou seu servo! É pra já! Sim, senhor! Sim, senhor! Sou seu servo! Qual é a missão? Ótima escolha! Ai! Uau! Sim! Eu ouço! E obedeço! Sim, senhor! O que foi? Uau! Sim, senhor! O que foi? Com prazer! O que foi? Sim, senhor! Sou seu servo! Estamos sendo atacados! Qual é a missão? Precisa de algo? Pois não! Uau! Sim, senhor! Uau! Sou seu servo! Sim! Ótima escolha! Pois não! Qual é a missão? Trabalho feito! Sou seu servo! Mestre! Qual é a missão? Pois não! Qual é a missão? Qual é a missão? Sou seu servo! O que foi? O que foi? Trabalho feito! Sim, senhor! É isso! Sou seu servo! Trabalho feito! Qual é a missão? Sim! Ótima escolha! Sim! Ótima escolha! Hã? O que foi? Qual é a missão? Pois não! O que foi? Precisa de algo? Com prazer! Hã? O que foi? Sim, senhor! Zog, zog! Eu ouço! E obedeço! Qual é a missão? Pois não! O que foi? Qual é a missão? Pois não! O que foi? Oh! O que foi? Coff, do que foi? trabalho feito! Pois não! Qual é a missão? Um. Pois não! Wow! Vamo botar pra quebrar Vamo botar pra quebrar Sim senhor, o que foi? Lockdown, o que que eu mais? Qual é a missão? Qual é a missão? Qual é a missão? Qual é a missão? Vamo botar pra quebrar Qual é a missão? Tem uma coisa que dá medo? Sou seu servo Guie a minha lâmina Qual é a missão? Sim senhor Onde é que tá os inimigos? Sou seu servo Quem é o mago de meio? Sim senhor Qual é a missão? Eu ouço e me abedeço Quem é minha próxima vítima? Sim senhor Ótima escolha Sou seu servo Qual é a missão? Sou seu servo Uou Sim senhor Qual é a missão? Qual é a missão? Sim senhor Qual é a missão? Sim senhor Precisamos de mais um trabalho Sou seu servo Sou seu servo Uou Sou seu servo Qual é a missão? Sim senhor Guie a minha lâmina Uou Quem é minha próxima vítima? Sou seu servo Uou Onde é que tá os inimigos? Sou seu servo Pois não Na curtição Qual é a missão? Qual é a missão? Qual é a missão? Sou seu servo Usa o meu boleto Sinta um pouquinho essa minha lâmina Sim Sim senhor Ótima escolha Sou seu servo Guie a minha lâmina Tá sim senhor Qual é a missão? Qual é a missão? O que tu quer que eu mate? Sim chefe Sim senhor Uou Sou seu servo Qual é a missão? Ao que tu quer que eu mate seu servo Chefe Do teu outrie IL